3 O 2 da Bounce Gaiu 7 Está indo o balco Ah ok, tem gemando? Aqui. Aqui ó, 4 Taca pirotos, hein? Tá Tó Vai. Começa a gravar quando a gente ir fezinho, vai. Não dá, tá gravando? Tá. Vai. Com... 3, 2, 1... GO! Vai. Ai, seu vício... Rapaz! Ai, 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 ai... Ah... De novo. Caraca, véi! Caraca! Ah, por fazer conta... Car Via! Ah, o louco morri para os contos. E aí, você vai apostar? Tem diamante? Não, tem. Ah, eu peguei aqui em casa. Legal demais. Tá, tá, joga as coisas aí. Peraí. Peraí. Contra, ah, o que que? Nossa, deu conta... bem doido. Oh! Vai ver um x-x na mãozinha. Oh, 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 oh. Oh, como na parede, oh, oh, oh. Oh, como ele vai. Dropei. Não. Pocatão, você é esse Pocatão com dois zero? Não. Oh! Ah, viado. Ah, vamos ouvir x-x ou não. Vamos. Você deu um grito? Vamos ouvir x-x, vai 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 vai. Calma. Tá gravando, né? Vai! Deixa as coisinhas no chão. Você mata um... vai nem de fazer um... Ah, não. Tem um diamante? Eu só pedi que eu tenho. Um diamante. Ah, meu Deus. Dois diamantes. Que cara tá falando? Três diamantes. P-00Katondo, tô falando que os ademantes da BAMs é injusto. Entendi. Cê não roubou dinheiro. Tá, então. Aí cê vai em um mercado e fala, trinta real. Aí cê fala, eu pago com meu vip aqui. Então, né? Os caras são bem... loucos. Vou falar assim no G. Fala aí. E B. Então, cê vai em um mercado e dá trinta reais. Aí cê fala assim. assim. Pago com meu vip. Pago com meu vip. Pago com meu vip. Nossa, criaram uma fake... Bezeros é caton. Isso não é? Vai, vamos gravar a voz, tá? Beleza. Fala, galerinha do YouTube, beleza? Vou x1 com o Pocaton de fujim malícios. Então, vamos lá. Come, Pocaton, go! Poxa, eu tô sem a fi 11. Porra, como a... Ah, não, não valeu, não. Mano, eu tava te matando até agora nos contras. Agora foi ao contrário. Só porque eu comecei a gravar, né? Entendi. Vai, vamos outro, porque esse aqui foi muito paralelo. Vem. Que nem deu graça, nem começou o x1 a morrer. Vai, vamos outro, vai. Bom, você não tá aqui. Ah, sim, fui pegar diamante. Manta fada, né? É, aí para o outro sete ali. Aham. Pera aí. Mano, como que eu dropei naquele autismo? Não, mas isso eu nem dei conta. Só algum. Mas foi pouco. Nem começou o x1, não comecei a rir tanto que nem o louco aí. Vai, vou gravar uma outra, hein? Tá. Que é aquele. Fala, galerinha do YouTube, beleza? Mas... E eu vou... preciso um Pocaton. Come, Pocaton? Vai, vou. A viado, tô com meu x1. É. Dei quem tá de fudimoliso, não lembrando, tá, galera? Tá. Mas, você tá? Nossa, qual é o trofeu? Eu vou por esse ponto. Sua espada bugada. Pera aí. Mas sou bem empocado. Sou bom, sou bom, sou tunise. É. Caraca. Vai, vou dar um c2, só quando... Só com o D. Só com o D para dar, eu vou dar risco. Ficai esperto com as capilhas. Opa, não conto que tirou metade da vida agora. Ixi, eu diria que você ia dropar agora. Eu vi se eu... Bora lá. Uou, dropou no Pocaton. É isso, galera. Ganhamos aqui. O que é? Então dá tchau aí, dá tchau, Duque. Que? Dá tchau aí. Hã? Dá tchau. Tchau. O vídeo saindo. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se gostar, já deixa o like. É nóis e até o próximo vídeo.